Sério, gente, vocês não sabem o que ia acontecer com a minha sobrancelha, se eu fosse daquelas pessoas que me estressassem, não, eu tinha quebrado o pau, Ana, na clínica, tinha quebrado tudo, tinha feito o B.O., tinha chamado, tinha chamado a polícia, não, gente, sinceramente. Olha, só acontece essas coisas comigo mesmo, viu? Não, a minha vida é uma verdadeira resenha, sabe o que é uma resenha? Gente do céu, olha, gente do céu, porque eu tenho esse costume de chamar as pessoas de gente do céu, é melhor chamar de gente do céu, que é do bem do que aquelas coisas cheias, né? Olha só, gente, eu digo não, só acontece comigo mesmo. Quando, quando ela me mostrou, quando eu fui para o espelho, gente, daqui a pouco eu mostro o susto que vocês vão ter. E eu, sabe o que foi que eu fiz? Eu falei que eu fiz isso, vocês não acreditam? Eu fiz isso, fiz isso mesmo. Aí, eu ouvi o sustento dela, ela falou assim, moça, você não está passando bem? Aí, eu disse não acredito, Em vez de eu ficar com asma, eu dei foi uma crise de riso. Sabe o que é riso? Aí, ai, eu digo, não, a realização de um sonho. A realização do sonho. Sabe o que foi que ela falou? Você gostou? Não você gostou, amor? Ficou linda, eu adorei. Ficou lindo. Ficou lindo, ficou maravilhoso. A sobrancelha é um dos meus sonhos. Demorei tantos anos, de 10 anos, esperei. Quando eu tinha 10 anos, foi quando eu tive o acidente da sobrancelha, que não nasceu mais pelo. Agora, aos 50 anos, decidi fazer a sobrancelha. E aconteceu essa coisa linda, maravilhosa. Olha, está de parabéns. Você gostou? Eu disse, eu amei, eu amei. Sério? Sério? Aí, combinou com o seu rosto. Aí, foi, foi. Combinou com o meu rosto. Tá bom. Gente do céu. O meu rosto ficou tão... Depois eu vou colocar as fotos pra vocês. O meu rosto ficou tão inchado. Tô inchado. Cheguei em casa, ó. Inchado. Daqui a pouco eu tiro esse óculos pra vocês verem. O estrago que é a minha sobrancelha. Aí, eu me acalmei. Eu disse, meu amor, você me dá um copo com água. Exato. Aí, você quer um chazinho, um suco? Não, meu amor, eu quero água. Ele disse, não, meu amor, eu quero água. Aí, a demo, e a demo era assim, do meu lado. Aí, sente aqui que eu vou mandar entrar a próxima cliente. Você pode ir pra recepção, aguardar um pouquinho. Aí, eu digo, não, meu amor, eu vou ficar aqui. Você não vai receber cliente nenhuma. A gente vai conversar agora. Deixei, né? Achei a gente dela sair. Aí, gente, olha só o que ela fez na minha sobrancelha. Eu vou, olha, pra aqui. Ó, ó. Linda. Eu vou colocar o óculos de grau pra eu ver melhor. Porque eu não enxergo muito bem o seu óculos de grau. Gente, e o que é isso? O que é isso, gente? Uma arqueada. Uma arqueada. E a outra reta. Gente do céu! Gente do céu, o que é que eu faço? É sorrir pra não chorar. Gente do céu! Só comigo mesmo que acontecem essas coisas. Esperar tantos anos. E uma super filha dessa linda, maravilhosa. Hoje é o terceiro dia já, olha só. Essa começou de cascar. Ela é bem de pertinho. Olha só. Começou de cascar. A arqueada. Gente, eu não sei o que é que ela fez aqui, ó. Ainda comeu um negocinho aqui, tá vendo? Queimado. Olha a outra que ela fez. Olha. A outra quadrada. Reta. Olha só. Grossa. Grossa. Não. Não. É demais. É demais. Ai, Deus. Vocês vão acompanhar o dia a dia da minha sobrancelha. Eu quero ver só o que vai dar. Ai, eu falei. Ai, olha só. E graças a Deus que você teve... Que você tem calma. Você é uma pessoa educada. Se fosse outra pessoa... Olha, a dona da clínica veio falar comigo. Se fosse outra pessoa... Tinha colocado nas redes sociais... Que a gente fez na sua sobrancelha. Tinha manchado o nome da clínica. Porque a nossa clínica é uma clínica bem conceituada. Eu digo, tá. Tá bom, meu amor. Não vou manchar não o nome da sua clínica. Agora só depende de você, querida. Quando é que você vai apagar tudo isso e fazer outra e devolver o dinheiro? Eu quero que você apague e você vai me devolver o dinheiro. Gente, 400 reais. É uma boa quantia, não é? Não é barato, gente. 400 reais. E sair uma sobrancelha dessa. Não é barato, não. Isso, olha só. Gente, olha. Bem perto. Ai, Deus. Olha. Aí ela não olha. Eu vou ficar ali acompanhando durante 10 dias. Quando você ficar com o rosto bem desinchado, começar a descascar, aí você vem, a gente faz outro procedimento e a gente vai consertar essa sobrancelha. Aí eu falei assim, é, é, tudo bem. Ah, não é esportiva, né? Aí eu digo, tudo bem, amor, não tem problema não. Também eu sou profissional, não vou machucar o seu nome não. Agora ela vai depender de você, amor. 10 dias, né? Que você quer. Pronto. Vou dar uns 10 dias. Aí agora, gente, olha só. Meu rosto já tá desinchando. Sobrancelha tá desinchada, quase desinchada. Essa daqui, ó. Tá vendo? Essa. Já começou. Já começou a descamar. Agora, gente, olha só. Olha só. Com um amal profissional, hoje. Olha só. Essa arqueada. E essa aqui. Reta. As minhas sobrancelhas, que eu fazia com um lápis. Gente, dá de mil. Gente, pelo amor de Deus. Nossa. Então, tô, eu estou, né, deixando passar os 10 dias. Deixo ela me espelar. Tô tomando. Eu estou tomando anti-inflamatório. E vamos ver o que vai dar, né? E eu, e eu fazer alguma coisa com ela, vai depender, como eu falei pra ela. Ô, meu amor, vai depender de você. Se você, se eu chegar aqui, depois de 10 dias, e você apagar, consertar a minha sobrancelha e fazer a minha sobrancelha do jeito que deve ser certo, você não vai ter problema nenhum. Nós não vamos ter problema nenhum, né? Mas, se não tiver, se você não fizer, paciência, né, querida? Porque, gente, gente do céu. Décadas e décadas sem sobrancelha. Só quem não tem sobrancelha sabe o que é não ter sobrancelha. Você tá acendendo com lápis toda hora. Quando você soa, o lápis fica derretendo. Você fica toda borrada. Você bota o óculos escuro. Quando você tira, vai olhar. Tá a sobrancelha borrada. Você vai à praia, vai tomar banho, quando chega, quando olha ali, tudo sujo, tudo melado. Gente, esperando década, década, década. Caraca! E a pessoa faz um serviço desse? Não, sinceramente. É uma clínica, bem concentrada. Pra você sair da nessa clínica, faz muitos procedimentos faciais. Faz botox, preenchimento, faz limpeza de pele, bronzeamento. Tudo que vocês imaginam de mais moderno, nessa clínica faz. Aqui em Alagoas. É uma das mais conceituadas. Agora, eu falei pra ela. Tô com tudo, tudo pronto. Tô com os áudios, tô com as fotos, que eu troco pra ela todo dia. Tô com os áudios, tô com as nossas conversas todas gravadas. Tudo, tudo registrado. Eu digo, olha, vai depender de você. Vai depender de você, amor. Daqui a dois dias, eu estou aqui. Aí, todos os dias, a gente, ela tá ligando. Ela tá preocupada. Tá ligando. E aí, meu amor, como é que está a sua sobrancelha? Olha pro zap. Aí, como é que está a sua sobrancelha? Como é que está o seu dia? Aí, eu digo, maravilhoso. Com essa sobrancelha linda, tá mais maravilhoso ainda. Aí, ela disse, menina, graças a Deus, viu que você é assim. Porque se fosse outra pessoa, já tinha sujado o nosso nome. Aí, eu digo, olha, é como eu falei. Só depende de você. Você não pediu dez dias. Então, está se recuperando. Começou a descascar. Começou a desistar o meu rosto. E daqui a dez dias, estou aí. Agora, em eu, eu colocava você na justiça. Na rede social, eu denunciava. Depende só de você. Só do seu procedimento. Não, meu amor. Não, não. Não se preocupe. A gente vai dar toda a assistência a vocês. Estão dando toda a assistência. Qualquer coisa que você sentir à noite. Dor de cabeça. O anti-inflamatório. Como é que está? Você já assistiu alguma coisa? Não. Ela deu o anti-inflamatório. Qualquer coisa que você sentir, você ligue para a gente. A gente está 24 horas lhe acompanhando. Está lhe acompanhando 24 horas. Qualquer hora da noite, pode ligar. Se sentir alguma coisa. Se sentir incomodada. Alguma coisa. Seu rosto de chá. Gente, olha o cuidado que ela está comigo. Um medo. Por quê? Por que será, hein? Por que será? É, né? Vamos esperar. Ver o que vai dar. E, gente, vou terminar. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ah, eu vou postar esse vídeo antes. Esse vídeo eu vou postar. Ah, 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 ah. O meu rosto. Parecendo um monstro. Vou já. Tchau, beijo. Se inscreva-se no meu canal, gente. Por favor. Toque no sininho. Dá um like legalzinho. Vocês vão adorar. Ó, eu sou nova no YouTube. Sou velha no YouTube. Agora de canal eu sou nova. Tenho poucas postagens. Mas, daqui a uns dias, quando eu melhorar até a minha boquinha. Quando eu estiver com a minha sobrancelha top, será que vai dar certo? Isso também eu quero saber, gente. Vocês vão adorar. Vai ter muita novidade. E é assim, gente. Vou terminar pra não ficar muito longo. Até lá. Até a próxima. Fique com Deus. Beijos. Se inscreva. Tchau. Obrigado.